O garimpo desta vida Somos todos garimpeiros E aqueles que não garimpam Não tem amor nem dinheiro Não existe coração Que não sirva de peneira Em todos passam cascalhos Menos amor verdadeiro No garimpo desta vida Garimpa o quantos quiser Eu só quero ver quem garimpa O amor que a gente quer O amor quando é sincero É um brilhante de lei Que não se dá nem se vende Nem se empresta a ninguém Quem garimpo o amor Guarda para não perder Que no garimpo da vida A sorte vem uma vez No garimpo desta vida Garimpa o quantos quiser Eu só quero ver quem garimpa O amor que a gente quer A gente quer ver quem garimpo É um brilhante de lei Que não se liga É um brilhante de lei 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 Legenda Adriana Zanotto